Essa ideia de... Muita gente às vezes fala, ah, é o normal, que normal? Tem essa pergunta, que normal? De que normal nós estamos falando? Eu acho que... Antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e deixe seu like que ajuda demais a gente. Aproveitando o gancho, que a gente estava falando muito da desigualdade social, tragédia pouca em 2020 é bobagem, né? Porque o ano veio trazendo coisa e a gente teve um caso muito icônico, que foi do George Floyd, lá nos Estados Unidos, que mobilizou inúmeras pessoas contra o racismo. E no meio da pandemia, independente e tudo mais. E a gente até já falou que isso acontece diariamente aqui no Brasil, acontece sempre. Acontece 80 tiros de metralhadora do exército no meio da rua, num músico, num trabalhador, e ninguém fala nada. Acontece a Agatha Félix morrer 10 anos, ninguém fala nada. Aí precisou alguém lá longe morrer para que a gente aqui se movimentasse. E ainda assim, também parece que já é uma onda que passou, né? O racismo no Brasil é a maior injustiça? Ah, eu acho que no Brasil são muitas as injustiças. É que dentro do campo das injustiças, se a gente fosse fragmentar, eu acho que a questão do racismo é uma base que tem, no caso da população negra, tem um peso enorme, tem um contexto histórico, tem todo um sentido, e que se isso não for revisto, não houver reparações, o Brasil nunca vai mudar de patamar, em todos os contextos, seja ele racial, seja ele econômico, não se muda, porque é um conjunto. As coisas não estão separadas, tudo está ali, em alguma medida, está misturado, junto e misturado. Então é complexo, uma situação complexa. E que, em alguma medida, também, eu acho que não é que a gente não sabia disso, não é que quando morre um jovem negro, uma criança, as pessoas não se sensibilizam. Eu acho que a questão maior é de visibilidade a isso, e o quanto isso, porque a visibilidade também está relacionada à questão de projeção. Então, no caso de uma projeção mundial, muita gente falando, artistas, autoridades, e aí viram o grande... A coisa se torna que não tem como não... Como é que eu poderia dizer? É incontrolável. Então, eu acho que no Brasil existe, em alguma medida, sim, tem um movimento nele, trabalha nesse sentido de viabilizar, de dar sentido. Tem, nós temos projetos muito bacanas. Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas tem um site, um site aqui que é de São Paulo, chamado Aponte. O site Aponte é um site que trabalha muito com essa questão de dar visibilidade a questões que, muitas das vezes, não se tem no jornal, mas é um site que mostra as questões, muitas das vezes, da violência policial, que dá voz ao pessoal dos presídios, que dá... Então, assim, é que eu acho que falta a questão da visibilidade, muitas das vezes, porque você sabe, mas é tudo tão assim, hoje em dia, que é uma informação que passa na sua timeline, mas você não dá bem importância. e ela precisa passar várias vezes. Várias pessoas precisam falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso e falar de novo e falar... Então, tem essa questão que é da visibilidade. E, além da visibilidade, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que é empatia, né? As pessoas precisam ter empatia por aquilo. E quando vem um caso como esses dos Estados Unidos, que é muito grande, que muita gente, às vezes, claro, que às vezes, muitas das vezes, pode ser momentâneas, mas que mobiliza as pessoas. Mas eu acho que sim, nesses últimos anos, tem quantas tragédias no Brasil que tiveram, em alguma medida, visibilidade, e que o teatro, as artes, no geral, têm feito um trabalho que é de ficar rebatendo essas questões. A companhia de teatro, aliás, com sua peça em Justiça, outros grupos de teatro que estão fazendo a peça, e esse tema vem à tona. E o caso de Marielle, a gente está se falando. É que, às vezes, quando acontece uma coisa muito no campo globalizado, aí a mídia do mundo inteiro se fala, aí ganha outra conotação. Mas é claro que a gente queria que fosse mais, mais e mais, para que as pessoas soubessem, para que pudesse se transformar este país, para que algumas coisas não voltassem a acontecer. Mas eu acho que tem uma mobilização. Talvez não fosse, não está, ou não é do tamanho que a gente gostaria que fosse, mas existe. Ela precisa, cada vez mais, estar ali, dando visibilidade a todas as tragédias brasileiras. Esses últimos dias, não sei se vocês viram, perceberam, mas quantos casos de policiais que agem de maneira não... Como é que eu poderia dizer? Que palavra, né? De uma maneira que está... Também vou falar do protocolo, porque o protocolo já é todo... É, o protocolo já é bom. Já está todo complexo a coisa, mas age de maneira que, assim, não é uma maneira correta de se abordar o cidadão, não é... Não é legal, não é... Mas que, assim, tem se mostrado, e sempre existiu. Quem está na periferia sabe por quê. Quantos jovens já não levam tapa na cara porque o policial está com alguma coisa e tal? E quantos não... Sabe, essa abordagem é turbulenta? Está aí. Ela sempre existiu. A questão é que, assim, é preciso visibilizar, e essa visibilização, essas incoerências, vai fazendo com que a população, mesmo aquela que, em alguma medida, tem uma resistência, comece a perceber as coisas com outros olhos. Eu acho que a questão é essa, é visibilizar. A peça Injustiça é uma peça que eu acredito que dá para atualizar os assuntos e manter o texto, né? Porque as injustiças continuam aí rolando o tempo todo. Mas eu queria saber de vocês, quando eu assisti a peça, teve vários momentos que vocês falavam sobre os crimes que aconteceu de Marielle, e foram citando os nomes dos crimes. E nesse momento eu ficava assistindo a peça e falava, meu Deus, eu esqueci desse caso. Caramba, como eu posso esquecer daqui? E eu, que sou, teoricamente, né? Vamos dizer, essa é uma pessoa que está tentando o tempo todo participar dos jornais, tentando se manter atualizado. Entra no esquecimento. Será que tudo isso que a gente está vivendo em 2020 também vai entrar em esquecimento? Ou vai servir de alguma lição, de alguma forma? É que eu acho que pode até ser. Tudo depende do momento. A gente não vai ficar 20, 24 horas na mente, ai, Marielle, 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 ou o caso do Anderson. A gente não fica. Eu acho que são o que acontece, por isso que é importante o contexto histórico, que as histórias sejam registradas, que essas situações sejam visibilizadas. Porque se elas não são visibilizadas, o que acontece? Para todos os efeitos, isso não aconteceu. Porque não tem registro, não tem memória. Então, eu acho que é disso que a gente tem que ficar muito atento. Se está registrado, por um momento, o ano que vem, a gente vai, que a vida urge, que as coisas vão acontecendo, e vem outra, e vem outra, e vem outra situação, em alguma medida, vai se naturalizando. Mas é importante que deixe registrado, porque quando vem, acontece outra, a gente relembra. Olha, e aí tem uma matéria que religa, aconteceu isso com a Marielle, aconteceu isso com o fulano, e você vai fazer uma teia de informações, porque essas coisas, esses registros, vão sempre estar ali, em movimento, se atualizando. Por isso, eu acho que é registro, registrar esses momentos, e visibilizá-los. A gente teve, a gente viveu um período aqui no Brasil, que foi a ditadura, e o movimento foi muito forte, para que esse momento histórico do Brasil, ele fosse apagado da memória das pessoas, porque não se teve um registro, nós, por exemplo, nós não temos um memorial, para as pessoas que foram mortas, a gente não tem os registros, a gente não tem, a gente não tem, muitos documentos que seriam, no caso, revelados na Comissão da Verdade, nunca puderam vir à tona, por questões judiciais, que o Brasil, que o governo não liberou, enfim, uma série de impedimentos que teve. Então, um pedaço da nossa história, ele continua muito obscuro, e nomes dessas pessoas foram deixados para trás, e foram enterrados juntos com as pessoas que torturaram elas, que mataram, que viveram naquele período. Que hoje nós temos uma república, que hoje nós temos uma democracia, que é como é hoje, como está vivendo esse momento, mas ela só existe porque houve uma briga para que isso acontecesse, houve realmente. E as pessoas que não acreditam nesse período são as mesmas pessoas que querem apagar essas pessoas. Então, eu acho que nós, e eu não digo que a gente não é nenhum memorial, a gente não é nada, mas se a gente, como artistas, não entender o nosso tempo, não resgatar os que vieram e lutaram antes de nós, a gente não vai estar fazendo o nosso papel. Então, o nosso papel é denunciar o que está acontecendo hoje, lembrando o que aconteceu antes desse país, porque nós somos a construção do que veio antes. Então, para entender esse momento histórico que nós vivemos hoje, a gente precisa também entender o momento que o Brasil viveu há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, há 500 anos. a gente precisa resgatar algumas coisas para que o povo entenda que nós somos um produto de escravidão, nós somos um produto de estupro. Nós vivemos um país hoje que foi invadido. Então, se as pessoas não relembrarem e não chegar a essa informação, a gente realmente vai estar apagando um pedaço da nossa história. eu quero agradecer mesmo por vocês terem topado a fazer essa entrevista. O objetivo da entrevista é justamente dar voz aos artistas, nesse momento em que não tem como falar, o artista não tem como se expressar no teatro. Então, a gente, o canal Alberto 72 tem esse objetivo de dar voz ao teatro. Então, a gente fez essa série de entrevistas. Eu acho que agradecer e esperar que essa pandemia passe logo, que a gente possa voltar e que seja uma volta vigorosa. Eu acho que essa ideia de... Muita gente às vezes fala que é normal. Que normal? Tem essa pergunta. Que normal? De que normal nós estamos falando? Eu acho que a gente tem que pensar em voltar na plenitude. O importante é que a gente quem voltar esteja bem. Volte na plenitude que a gente volte ao teatro e consigamos aí trazer o público para a gente pensar esse momento que a gente está e que viveu e a pandemia, como isso vai refletir no nosso dia a dia e que essa experiência possa nos servir de aprendizado. Eu acho que até as coisas ruins também nos traz aprendizados. Às vezes, se a gente não aprende ali na doçura, às vezes, vai ser pela dor. Então, que possamos sair dessa pandemia melhores. Eu queria agradecer também em nome de todo o pessoal, da nossa equipe e dos atores e atrizes que não estão aqui conosco. E dizer que se alguém quiser saber informações sobre o nosso trabalho, é só entrar nas redes sociais. as redes sociais de teatro da Heliópolis no Facebook e Instagram. E nós, ano que vem, estaremos confiando os deuses com o projeto novo e que as pessoas que vocês estão convidadas novamente para acompanhar esse trabalho e que todas as pessoas que estão vendo e acompanhando o canal de vocês em 2020, mas em 2021 estaremos lá. A gente vai continuar esse espetáculo de comemoração dos 20 anos. A gente acabou de ganhar o Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Parabéns! E vamos fazer, continuar a nossa pesquisa e nós vamos pesquisar agora o cárcere. O cárcere. Continuidade do... da injustiça, entrou no campo da justiça... Leis, democracia, judiciário, agora vamos partir para o cárcere. Cárcere. Então, uma coisa vai levando a outra. Espero que possamos retribuir em alguma medida compartilhar essa pesquisa com o público por via de uma poética, de um resultado que seja uma experiência. eu sempre gosto de falar da ideia de experiência, que possamos compartilhar algumas experiências com o público. Gente, arrasaram, agradeço muito mais uma vez. Hoje eu revi a nossa resenha para falar da peça de vocês e me veio tudo à memória. Todos os detalhes, como vocês são primorosos e quanto vocês são realmente uma companhia artística. E a arte, ela tem essa função mesmo de informar de uma forma que a gente às vezes nem perceba que está sendo informado. Que a gente proteste de uma forma bonita, poética, de uma forma que realmente nos toque num lugar que uma matéria de jornal não nos toque. Então, quero parabenizar vocês por isso, parabenizar pelo trabalho e principalmente pelo tema que vocês trazem. É muito importante e vocês trazem de uma maneira muito bonita, apesar de ser muito dura, porque é uma realidade dura, não tem jeito, mas é uma forma que a gente vê de uma forma muito bonita. Então, agradeço, é uma honra ter vocês aqui mesmo, vocês são incríveis e agradeço mais uma vez. Então, é isso, pessoal, obrigada por ter assistido a gente até aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. Não se esqueça das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergue72. Tchau!